Olá pessoal, aqui é Andreu Medinger e nesse vídeo eu quero dar uma dica para vocês pessoal, que é muito, mas muito interessante que é como é que vocês fazem para pôr aqui dentro do SOLIDWORKS uma imagem e utilizar ela como aparência certo? Então eu já estou aqui com a peça que eu vou utilizar como referência para mostrar para vocês mas antes da gente iniciar aqui, eu queria rapidamente convidar você que ainda não se inscreveu aqui no canal que vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos que eu for postar. Tem também meu Instagram, se vocês quiserem receber dicas rápidas sobre SOLIDWORKS, entrem no Instagram, digitem Andreu Medinger, vai aparecer o meu perfil e é só vocês me seguirem lá. E tem também meu site, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho é só entrar lá. Antes da gente iniciar aqui pessoal, mais um recadinho rápido que eu queria dar eu queria pedir se você que está assistindo aqui o canal, está gostando dos vídeos, está gostando da série dos exercícios que eu posto e das dicas também, vem aqui embaixo desse vídeo se você gostar dele e dos outros vídeos que você gostar também e deixe o seu like, que é uma forma de vocês me ajudarem a dar continuidade aqui no canal, porque é uma forma de eu ver que vocês estão gostando do conteúdo, tá bem? Então vem aqui embaixo desse vídeo, deixe a sua curtida e nos outros vídeos que você gostar também então se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Pessoal, olha só, então vamos lá. Eu já estou aqui, deixa eu só fechar uma pasta aqui que eu estou aberta. Então tá, eu já estou aqui com uma peça aberta e o que acontece que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para pegar uma imagem, seja da internet ou de qualquer lugar e colocar ela aqui como aparência do Solidworks. É muito bacana isso aqui. Então eu vou contar para vocês como é que eu, onde é que foi que eu precisei fazer isso colocar uma imagem aqui dentro do Solidworks. Então olha só, muitos projetos que eu faço projetos de escadas, de plataformas, de acesso, enfim, muitos projetos eu utilizo a chamada chapa piso ou chapa xadrez que muita gente chama para quem não conhece, entra na internet, digita aí chapa xadrez que você vai conhecer ela é uma chapa normal, porém ela é toda estriada com algumas ondulações em cima delas com alguns ressaltos que servem justamente para você caminhar e não derrapar ali e não cair. Enfim, essa é a utilidade dela. Então eu utilizo muito ela nos meus projetos e porém, por outro lado, aqui dentro do Solidworks na aba aparência deles aqui, tem aqui aparência, cenas e decalques. Ele não tem aqui dentro do Solidworks uma textura para essa chapa piso. Então nos meus projetos ficava só uma chapa plana lá com a cor que eu colocava ela. Então eu pensei, não, mas eu tenho que colocar isso aqui para parecer que seja realmente uma chapa piso. Então foi aí que eu pesquisei e encontrei aqui como é que a gente faz para colocar aqui dentro do Solidworks uma imagem que a gente baixa na internet, em qualquer lugar que vocês acharem, e a gente coloca ela com uma aparência aqui dentro, certo? Então olha só, eu vou utilizar o exemplo que eu, a necessidade que eu passei. Então aqui na minha área de trabalho eu tenho essa imagem aqui, que é chapa xadrez. Aqui é uma imagem de uma chapa xadrez, aqui estão as estrias dela. Como eu falei, se você não conhece como é essa chapa, entra na internet, digita chapa xadrez ou chapa piso que você, ou chapa antiderrapante também que você vai ver como ela funciona. Então ela tem vários tipos de estrias aqui nela. Essa aqui é um tipo dela, então é o que eu mais utilizo. Então aqui está, eu peguei essa imagem e baixei ela da internet, baixei ela e coloquei aqui na minha área de trabalho. Então olha só como é que funciona. Eu vou vir aqui no Solidworks e vou clicar aqui, aqui no lado. Se você não estiver aparecendo aqui o Display Manager da aparência, puxem para cá que vai aparecer aqui essa bolinha aqui, como se fosse, parece a bolinha do Chrome aqui, mas não é, é uma bolinha com algumas cores, verde, vermelho, amarelo, azul, então clica em cima dela e venha aqui em cima nessa área, clica no botão direito e venha aqui em adicionar aparência. Agora olha só, vocês vão vir aqui, vai abrir aqui em básico para vocês, aqui é onde a gente coloca as nossas cores nas peças. Ou seja, aqui está 255, 202 e 8 RGB que eu utilizo aqui para esse amarelo. Porém agora vocês vão vir aqui em avançado e agora aqui na opção venham aqui em procurar e selecionem aqui em, deixa eu arrastar aqui para vocês verem, aqui embaixo nessa janela vocês selecionem a opção, deixa eu diminuir aqui, arquivos de aparência vocês ponham, podem pôr aqui a minha imagem no formato JPEG, então vou selecionar JPEG, mas pode ser todos os arquivos também. Então eu vou vir aqui na área de trabalho, onde está a minha imagem, aqui está ela, chapa xadrez, vou selecionar ela e vou vir aqui em abrir. E olha só o que aconteceu, o SolidWorks vai abrir aqui uma janela selecionando um lugar para eu salvar esse arquivo que ele vai gerar, que é o arquivo P2M, que é o arquivo padrão dele para a aparência, é esse arquivo P2M. Então eu vou vir aqui na área de trabalho, vou vir em novo, pasta e vou criar uma pasta aqui, minhas aparências. Vou abrir ela e vou salvar aqui dentro, P2M, chapa xadrez, só colocar aqui com letra maiúscula, ele vai salvar esse arquivo P2M ali dentro e vou salvar ele. Pronto. Ele vai dizer para mim o seguinte, que eu escolhi salvar essa pasta aparente, não está atualmente visível na pasta aparência do painel de tarefas. Deseja tornar a pasta visível? Eu posso supor que sim e posso dar ok aqui e ele vai aparecer aqui para mim. Aqui está a minha pasta, minhas aparências, estão vendo? E aqui, essa aba aqui, se a de vocês não estiver aparecendo, essa barra lateral aqui, pressionem Ctrl F1, que ela vai assumir e Ctrl F1 ela é exibida. Então eu clico aqui e ela aparece. Então vocês veem aqui em aparências, que ela vai aparecer aqui, estão vendo? Minhas aparências. Aqui está ela. Vou clicar aqui nessa pasta e aqui está, vou passar para vocês verem. Aqui está a minha chapa xadrez. E olha o que é o interessante. Se vocês pegarem e colarem uma outra imagem dentro dessa pasta, automaticamente ela já vai dar certo, ela já vai gerar um arquivo. Vocês querem ver? Olha só. Vou pegar aqui, por exemplo, essa mesma chapa xadrez, vou arrastar ela aqui para dentro. E eu vou dar um Ctrl C nela. Ctrl C, Ctrl V. Só para vocês verem, poderia ser outra imagem. Vou botar aqui chapa, chapa lisa. E vou fechar. Agora, olha só. Vou vir aqui no Solidworks e vou dar aqui um atualizar. E ele já apareceu aqui, ela, estão vendo? Então se eu arrastar ela para cá, claro, vai ficar com a mesma, porque é a mesma imagem que eu copiei. Mas agora que vocês têm a pasta, se vocês sempre colocarem uma imagem ali dentro dessa pasta, automaticamente ela vai aparecer aqui para vocês. É automático isso, pessoal. Então, aqui está, está aqui as duas imagens. Só que embora essa aqui, essa chapa lisa, ele não salvou como P2M, não tem problema. Ele dando a imagem aqui, o Solidworks já reconhece. Então, olha só. Agora, voltando aqui, que eu já coloquei aqui a aparência. Larguei aqui em cima dela, vou colocar aqui. Eu posso vir aqui, vai estar assim de vocês. Vocês vêm aqui e cliquem em aparência. Vou clicar com o botão direito aqui em cima de chapa xadrez. E vou vir em editar a aparência. Olha o que eu posso fazer aqui. Deixa eu minimizar essa janela. Eu posso aumentar o tamanho dela. Olha só. Olha que bacana isso aqui. Eu aumento o tamanho da imagem na peça. Olha aqui. Eu cliquei aqui nesse... Tem um retângulo aqui. E eu clico nele. Estão vendo? Eu posso aumentar. E eu posso diminuir ele aqui. Então, vou deixar mais ou menos assim e vou dar OK. E olha que bacana ficou aqui, pessoal. Então, ele ficou com a imagem que eu coloquei aqui no SOLIDWORKS. Eu coloquei ela aqui para dentro. Então, vocês podem fazer isso com qualquer imagem. Se vocês quiserem a imagem de um aço, baixem na internet ele. Coloquem aqui dentro, que é muito bacana. E outra coisa. Não precisa ficar na área de trabalho a pasta de vocês, tá? É só um exemplo que eu dei aqui. Vocês colocam essa pasta onde vocês quiserem. Não tem problema. Então, aqui está o exemplo que eu estou dando para vocês. E é muito bacana isso aqui, pessoal. Muito bacana mesmo. Porque, como eu falei, é uma coisa totalmente aberta. Vocês baixam a imagem na internet ou de qualquer lugar que vocês quiserem. Podem até tirar uma foto de algo que vocês querem. Uma foto de um aço bem perto. E coloca aqui no SOLIDWORKS ela. Fica muito, mas muito bacana mesmo. Tá bem? Então, nesse vídeo era isso aqui que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Antes da gente finalizar, eu queria rapidamente, mais uma vez, enfatizar. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vem aqui embaixo desse vídeo. Clique no botão inscrever-se. E ative o sininho para vocês estarem recebendo as notificações dos próximos vídeos que eu for postar. Tem também meu Instagram. Se vocês quiserem receber dicas rápidas sobre SOLIDWORKS, entrem no Instagram. Dita em Andreu Medinger. Vai aparecer o meu perfil lá. E é só vocês me seguir. Mais uma coisa, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês estão gostando dos vídeos que eu posto aqui no canal. Venham aqui embaixo e deixem o like de vocês, que isso é muito, mas muito importante para mim. Que é uma forma de vocês me dizer se vocês estão gostando do canal, estão gostando do conteúdo. E além também de o YouTube entender que vocês estão gostando dos vídeos e divulgar para outras pessoas também terem acesso. Tá bem? Então tá, pessoal. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.